Não me sonhando a contar Juntando Antes do agora e do depois Por que você me deixa não sobrar Por que você não põe em mim Tô me sentindo muito sozinha Eu só quero ser sua dona É que um carinho às vezes quer ver É que meus meus secretos e quantos secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quero a boca pra fora Ou você me engana ou não está no E aí E aí Onde está você agora Onde está você agora Onde está você agora Onde está você agora Trio 7 horas de show Pegada é trio aqui Pede não Aí é voz demais Obrigado Rapaz Marília Marília Tudo que a gente vê Na televisão É isso mesmo Que todo mundo está maravilhado É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo